é muito bem-vindo ao canal do bora mais uma vez hoje a gente vai falar sobre medidor de potência tô com esse medidor potência da favero aqui é o axioma tá então axioma duo ou seja vai medidor potência nas duas pernas e vou apresentar para você fazer um box breve um um breve um box aqui e apresentar para que serve como deve ser usado e esse tipo de coisa então se liga aí se não se inscreveu ainda no canal se inscreve no canal e bora com nós E aí E aí e aí e aí Se inscreva no canal Bom povo, já viram aí o Unbox? Aqui estão os pedais que a gente vai utilizar para fazer um monte de vídeos para vocês. Aqui é basicamente o Unbox e explicar para vocês o que é o medidor de potência. O medidor de potência serve para mensurar a potência aplicada sobre os pedais. Ou seja, aqui são dois pedais. Você pode, por exemplo, medir quanta potência você joga na perna direita e na perna esquerda. E definir qual perna sua é mais forte. Isso é o medidor de potência. A potência é medida em watts. E tem como watts uma medida absoluta. Não é igual a, por exemplo, um medidor cardíaco. Que não é uma medida absoluta. Então vamos fazer aí vários testes com esse aqui. Agradecer a Favero por envio dos medidores de potência, dos pedais. Que aí a gente vai traçar aí várias métricas mais precisas para a gente comparar equipamentos. Como vocês podem ver aqui, eles são tanto Bluetooth quanto ANT. Ou seja, ele pode conectar ao seu equipamento. Garmin, GPS, enfim, esse tipo de coisa. Então, espero que tenham gostado. Vamos fazer vários videozinhos com eles. Aguardem para os próximos videos. Agradecer mais uma vez a Favero por envio desse equipamento aqui. E a você que acompanhou aí o Unbox e a explicação básica aí do que e para que serve. Você vai ver muito mais na prática para que ele serve. Então, curta o canal, se inscreve para não perder os próximos videos. Valeu!